Namastê! Tudo bem com você? Eu muito feliz de estar na sua companhia. Gratidão. Se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Eu fico muito feliz. E hoje eu queria abordar um tema. Vocês me pedem muito lá nos comentários. Mônica, grava um vídeo tratando da diferença dos mapas. Porque assim, tem Natal, tem Revolução, tem Empresarial, tem Mapa de Evento. E vocês me perguntam muito. Então, vamos por etapas. O que é o Mapa Natal? É quando o astrólogo, através do dia, mês, ano, horário de nascimento e cidade de nascimento, ele vai dar uma geral do teu mapa. Naquele momento que você nasceu, você tem uma carta única. E ele vai me dar o que vai acontecer na tua vida. São 12 casas. Então, a casa 1 fala de missão, a casa 2 de dinheiro e relacionamento com a mãe, casa 3, irmãos. Enfim, casa 5, casa de filhos e trabalho. Casa 7, namoro. Ele vai me dar um indicativo como é que vai ser o amor da tua vida. A casa 9, viagens ao exterior. Um exemplo, casa 10, pra mim, é o ápice do teu trabalho. Então, ele vai me dar uma visão geral. Ele me dá uma análise bem satisfatória do que vai acontecer com a tua vida, mas no âmbito geral. Aí, a pessoa quer marcar uma revolução. O que é revolução ou progressão? Os astrólogos, eles tratam da revolução ou progressão na base de um ano. Então, por exemplo, o que vai acontecer com você de hoje pra mais um ano? A gente faz a revolução. Tem astrólogo que faz do dia do seu nascimento até o outro aniversário teu. Eu, pra mim, como é que eu faço? No dia da minha consulta, do meu atendimento, eu marco com ela um ano. Então, eu vou dar um prognóstico do que vai acontecer. Então, em síntese, a revolução muda todo ano. Então, é muito comum a gente ver uma... a gente faz uma análise na revolução, no outro ano tem mais uma outra coisa, tem ano que tem viagem, o outro ano não tem. Tem ano que a gente vê assim, ah, esse ano você não vai conhecer ninguém, no outro aparece você conhecendo uma pessoa e assim por diante. Outro mapa que eu conheço, que eu faço, é o mapa kármico. Como é que eu analiso o mapa kármico? Eu utilizo as informações das casas 12, 8, 4 e 1 e consigo montar até 4 vidas passadas da pessoa. E eu consigo ver se familiares, o namorado, o marido, o irmãos, o pai ou a mãe, estiveram presentes na casa, na vida passada dessa pessoa. Então, como é que ela teria morrido? Por exemplo, uma fobia de água, uma fobia de fogo, uma fobia de altura, de um animal, a gente consegue ver isso através do mapa kármico, como eu disse pra vocês, tá? Eu tenho um mapa empresarial. Por exemplo, você tem uma empresa bacana, você abriu, ou você quer saber se vai dar certo, você tá vendendo bolsa, sapato, chocolate, o que você quiser. A gente faz análise do mapa empresarial pra ver os prós e os contras dessa tua empresa, ou como é que a gente faz pra alavancar. Aí eu faço uma análise do sócio principal ou dos sócios, também é muito bacana. E tem um mapa de evento, que eu faço também aqui. Vocês lembram que eu faço, por exemplo, um evento como uma eleição? Não, a gente faz o prognóstico do que vai acontecer naquele dia específico. Ou a pessoa vai casar, ela quer saber como é que vai ser o casamento. Então, eu peço o dia, o mês, o ano, a cidade que vai ser o casamento e o horário. Aí eu analiso o signo da noiva, se vai sair tudo bem, dos pais da noiva, do noivo, se vai ter algum problema, se vai dar uma briga, se vai chover ou não. Eu fiz um casamento em fevereiro e o mapa que eu fiz, se eles tivessem casado no dia anterior, eles iriam casar debaixo de um temporal. E eu fiz certinho. E no dia que eu fiz, graças a Deus, estava um lindo sol. Então, é assim que você faz. Pra você entrar em contato, caso você queira fazer um mapa comigo, você vai lá no meu site, www.magiadosanjos.com.br Aí você tem aqui, ó, início, sobre, cursos e AD. Aí você tem consulta. Clica em consulta. Então, tem aqui, ó, mapa astral e evento, mapa natal e revolução solar. Pra quem nunca fez mapa, gente, o que eu aconselho é esse daqui, ó. Mapa natal e a revolução. Eu faço ele em 20 minutos, tem 15 minutos pras pessoas perguntarem. E a análise que eu faço é parecida com o que eu faço aqui, é idêntica, tá? Aí tem aqui, ó, que eu jogo búzios também. Tem o mapa astral kármico, deixa eu ver, ó. Tem a sinastria. Eu esqueci da sinastria. Sinastria é pra saber se o rapaz que você conheceu, ou se a moça que você conheceu, se vocês vão dar certo, tá? Então, eu faço o que a gente chama de sinastria de casais. Ou de sócios também. Tem o mapa astral empresarial, o mapa natal que eu já contei, e a revolução. E assim, você consegue, através dos mapas, ter uma previsão, né, gente? Eu acho excepcional. Eu sempre faço aqui, da minha família, todo ano, todo final do ano, eu monto o mapa de todo mundo, pra gente ter uma ideia do que vai acontecer, e não ser pego de surpresa. Qual que é a intenção do mapa? É modificar, aliviar, poupar. Por exemplo, a pessoa tá gastando muito, e o mapa vê que ela vai ter problemas financeiros. Gente, vamos parar agora, vamos aliviar essa tensão. E aí você vai desenvolvendo esse conhecimento através da astrologia. Se você quiser marcar comigo, então você vai no www.magiadosanjos.com.br Clique aqui, link na descrição, você vai cair bem nessa página que eu acabei de te mostrar. Só que as minhas consultas demoram um pouquinho, mas aí você entra em contato. Acho que vale a pena pra você conhecer esse universo maravilhoso, que é o mapa astrológico, tá bom? Namastê, gratidão, vou ficando por aqui. Até a próxima, então. Gratidão.